Quando eu te conheci Por você me apaixonei Seu olhar me conquistou No momento em que eu te vi Bateu forte aqui no peito O meu pobre coração Por incrível que pareça Você fez minha cabeça Fiquei louco por você Fiquei louco por você Você é minha paixão Você mudou a minha vida Conquistou meu coração Você é o meu começo É o meu e o meu fim Quero sempre ter você Ter você só para mim Bateu forte aqui no peito O meu pobre coração O meu pobre coração Você mudou a minha vida Você mudou a minha vida Ter você só para mim Ter você só para mim Você mudou a minha vida Você mudou a minha vida Você mudou a minha vida